Bom dia, galera do sexto ano. Estamos aqui para mais um ano. Como vocês estão, estão bem? Espero que vocês estejam bem, em casa. E esse ano mais são os nossos conteúdos. Vamos lá? Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao caminho concluído, né? A discussão é nossa. Teremos várias leitôminas, formas de emprego e as atividades propostas no nosso material. Lembrando que essas atividades serão protegidas no grupo que sabe que é a aula. Então, vocês não se preocupem que, após as aulas, terá a conexão dessas atividades na nossa plataforma. Ok? Vamos ao conceito de planos tectônomos. Planos tectônomos são pedaços ou divisões de algodossébios que se movimentam em relação às pressões provenientes do interior da Terra, as forças tectônomos. E o que curva essas classes, esse movimento? O que curva esses exércitos, todo esse movimento de regência nesse tempo? Então, tudo isso a gente vai ajudar, que eu ajude o grande, né? No meio dele, na nossa aula, a compreender melhor todo esse movimento que ocorre no interior da Terra. Vamos lá? Primeiro, vamos compreender essas classes, os limites que elas exercem. Então, limite em que é as classes? As principais partilhas reformam a nossa dedoção. A dedoção é fragmentada em várias. Isso vocês têm em mente. Vamos compreender que ela é quebrada, fragmentada, certo? As quadras, elas realizam movimentos lentos. Não ficam paradas. São movimentos lentos. Essa teoria explica o próprio cático em um meio de alguns movimentos. Por exemplo, a América da África, o contorno desses componentes, ele se encaixa no direcismo. Então, por que isso acontece? Por conta do movimento das quadras. E a gente vai ver aquilo da Zé. E toda essa teoria, ela vai vomitar e comprovar a teoria da Deriva Multimental. E traz um técnico cientista, que Deus confiou de toda essa teoria. Que ele não chegou a comprovar, mas que ele tem que ter formação para o estudo. Ou seja, não tem mais informação sobre isso. Com o texto da Seção 0 e mais, com a imagem 12. Sobre a Alfa do Teoria. Aqui eu tenho o Anistério mostrando no Périto da Terra. Com as cartas da Ergonha. Ok? Então, vamos lá. Todos esses contornos em perfeito. O que é que eles indicam? Dicam o movimento de placas retornos. Certo? As cegas. As ceguinhas, vocês podem observar que elas mudam posição. Então, na posição contrária, isso indica o movimento das placas se afastando. Na mesma posição, indica o movimento das placas se juntando. Então, a gente vai ver cada movimento, cada classificação bem direitinho. Então, há todas as placas se formam uma lima séria. Estão bonitas. Então, vamos para o nosso território. Qual é a placa onde o Brasil está localizado? Né? Que, lá, eles fazem limites. Com a nossa parte, a Pé-Clon. Nós temos limites no leste e limites no leste. Então, tudo isso que vocês vão constatar no material que vocês, que vem dessa vez em imática. E a separação dos movimentos, cores, as dama, a realidade, mitosfera ser formada por placas, por essas placas se movimentarem lentamente, é que se deu a separação dos movimentos. Essa imagem que vocês viram na matéria de apoio de vocês, e eu coloco aqui só para estudar uma conversa sobre ela, e vocês vão precisar para utilizar as atividades. Então, vamos à primeira. A primeira imagem datava pelos períodos que a Terra passou. E ela vem mostrando que a Terra formadou muito logo, que vinha como o oceano e os outros No bloco. No segundo período, no período de ácido, a gente já consegue perceber uma nova alimentação e distanciamento de algumas partes desse bloco. Certo? No terceiro período, já conseguimos ver que eles se movimentaram, se afastaram mais ali, então foram dando uma nova configuração. No quarto período, esses blocos começaram a dar origem, que a gente tem hoje, de continentes. E, por último, a configuração atual do nosso continente, do nosso continente e da deconselha. Como a gente pode perceber, aquele primeiro bloco que vocês viram, a formação, foi se separando até dar origem a todos os continentes que temos hoje. O conhecimento das placas tectônicas e seus movimentos contribuíram na compreensão de alguns fenômenos geológicos. Como assim? O porquê que a gente entende que esses fenômenos ocorrem? Então, conhecer a história das placas tectônicas, como era esse movimento, vai nos ajudar, vai nos fortalecer na compreensão dos fenômenos que ocorrem hoje. Lembrando que esses fenômenos sempre ocorreram desde a formação mantenta, certo? Então, para compreender como ocorrem os fenômenos, com isso, preciso entender o movimento das placas, como se forma a sua igreja, como estudar a história da vitrosfera, até chegar na formação das comunidades. E assim eu compreendo o porquê que elas se formaram, como elas se formaram. E, enfim, o que sabemos sobre o passado geológico do planeta? Ó a história da Terra, o passado, compreendendo, estudando esse passado, a gente vai compreender melhor o presente que lhe ocorre à nossa volta. E o primeiro desses movimentos, o movimento de conversão. Nas fósseis mais próximas a uma lua, no interior da Terra, o material guardado se aquece, fica menos denso e se dirige a essa mágica mais perto da vitrosfera. Então, se ele fica menos denso, mais leve, ele sobe. Ok? Sob a coxa, o mago impulsiona as placas e se resfriu, tornando-se mais densas para, em seguida, afundar novamente para perto do mundo. Esse movimento de complexão. Então, em seguida, o material guardado para o movimento das palmas, em duas quadras, as placas se movem lentamente sobre a mão. Vocês vão poder comprovar todo esse movimento no esquema da página 13. Bem detalhado, esses pontos aqui que você tem para vocês, certo? Vamos ao primeiro. Limite divergente das placas de todas. Esse tipo de limite se dá quando duas placas se afastam uma da outra, certo? O único que eu disse para vocês é infinito. É um movimento lento que ocorre no interior da Terra. Ele não para de acontecer. E ele pode ocorrer de três formas que a gente vai ver agora. A glória dela é o limite que está adiante. Então, as placas se afastam uma da outra. A medida que se distancia, os blocos de costas são e eles são afastados. Primeira imagem que vocês podem contratar enquanto um, se possível, é o limite desse espaço. E a glória dela é um movimento em uma para a outra. E o resultado desse movimento. Então, no fundo dois, eles vêm mostrando que todo esse espaço aí vai ser infinito. E o fundo três vai mostrar o resultado desse movimento, desse limite. O que resultou desse limite que a glória é a flaca, certo? O infalde, o grito, e é preenchido com material ou com animado. Então, aqui, formam uma nova posta de todo esse limite. Esse é o afastamento. Tem o que as duas placas a crescer, certo? O segundo limite são os limites compatrientes. Nesse caso, as placas se movimentam uma e crescem uma outra. Então, acontece o choque em muitas placas, certo? Então, é desse choque. Ela é sempre grande impressão, uma força, um grito grande, nesse choque. E isso vai mostrar para vocês o resultado desse choque. Então, uma plataforma ou material mais densa, mais pesada, em geral, a posição não pode ser ampla, mergulha sobre a menos densa. Nessa, apesar das boas dificuldades toda, a menos densa, normalmente, no capital. De um ponto chamado de zona de subvenição, como vocês verificam na imagem, fundindo-se como material que é com todo mundo. Então, é isso. Todo esse movimento vai dar origem a esse formato que você vê em segundo lugar. Quando esse limite ocorre entre duas placas comunitárias, podem ocorrer dobramentos na litossfera. Então, essa dobra é o resultado que se ocorre entre as duas placas. Quando o mesmo ocorre em placas oceânicas, as duas tendem a medida em direção ao mundo, dando origem às fossas avicais. E a gente vai ver mais na parada do que quando você estiver no mercado humano, a questão das fossas avicais. Só para destacar a fossa das varianas, que é a mais profunda do planeta. Mas, de muita forma, a gente vai se tratar da página das pessoas, certo? E no terceiro limite, são os limites transformados. O que é que acontece nesse movimento? Vamos lá. Nos limites transformados, não há formulação de cadeias ou criação de litossfera. Então, o que é que vai acontecer? No primeiro, forma-se um novo formato, certo? O material humano. No segundo, acontecem os dobramentos, então, por origem às cadeias, não tem ovos. E no terceiro, se não ocorre nenhuma dessas duas coisas, vai acontecer o quê? Então, vamos lá. Nesse tipo de contato entre as placas, ocorrem os fortes terremotos. Então, é por isso que eles acontecem. E quando acontece um terremoto, é porque o vínculo limite transforma, mantém as placas da ectônia, certo? Então, já é a imagem também do nosso material, né? Bem direita aqui. O que ocorreu entre as duas vagas? As vália de San Andrés, pra ilustrar a nossa aula, a Marifórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Ele constitui o exemplo desse limite, de me transformando em placas da ectônia, certo? O vínculo extremazão do vínculo, porque ele representa a comunidade de pessoas que vivem em sua região de influência. Então, a gente sabe como é que pode, porque ele muda toda a rotina, destrui o local, as pessoas se assustam. Dependendo da sua magnitude, pode causar danos no lugar. E quando você ouvir falar, reportar, quando vocês lêem a notícia, aconteceu um terremoto, em sério, na localidade. Então, vocês vão associar. Então, no interior da Terra, ocorreu um limite transformando, certo? Agora, vamos às formas de lêem. O que é lêem? A gente já estudou, mas eu tenho que alegrar com vocês, né? E as principais formas que serão trabalhadas hoje. Então, primeiro, lêem, eu vou juntar as formas físicas que eu componho a nossa superfície, certo? E as principais formas? Hoje eu tenho que ajudar montanha, canal, malice e depressão. Vocês postaram a nossa imagem na página terceira de vocês. Primeira delas, montanhas. Forma de lêem bastante visível nas paisagens. Então, repreendem as maiores alevações da Terra. A gente sabe quanto se chega até ou em 1.000 metros, ou supera essa altitude. Segundo característico. Essas alevações com mais de 300 metros de altura, em relação ao seu entorno, é o que caracteriza o meio montanha. As aleias mais jovens, as aleias mais jovens, as aleias mais jovens, as pontiagunas e muito altas. Gente, então vamos lembrar. Quando está mais numa montanha, ela tem o seu cume louco, pontiagudo, então ela mais jovem ela é na história geológica da Terra. Os filhos, ao contrário, não era para ela ser mais velha? Não. A montanha, ela tem o seu cume a ser perdido, desgastado pelos processos de erosão, certo? Então, se ela tem o seu cume muito doceagunas, significa que ela ainda não sofreu muita erosão. Portanto, ela é jovem, em relação às outras. Quando o seu cume é desgastado, é mais apertado, significa que ela é mais velha. Por quê? Porque ela já passou por mais processos menos simples, entendeu? E, por último, as serras. As serras que eu sou feito são os mais antigos, certo? Segunda forma. Beleza. Os planados. Então, a primeira característica. Há um relevo geralmente ondulado, subidas suaves e altitudes relativamente elevadas. Quer dizer, a primeira característica é que a gente tem que lembrar sobre os planados. Geralmente, o Brasil é um dos seus votos escapados, que é um desligo a pouco, um desligo a inesperado, né? Porque eles também têm esse característico. Alguns podem passar três tempos. Eu citei aí o caso do Planalto do Beto. Ele é um planalto bem conhecido, o pessoal do Beto. Os mais altos são os mais baixos, como o caso do Planalto Central, aqui no Brasil. E é um protocolo para o nosso território. E, por último, os chapados e os chapadões são várias condições de Planalto, que vocês vão estudar mais adiante. Planícias. Queremos saber sobre as planícias. São áreas, em geral, alterativamente planas. Construam como correr contínuos baixos. À medida que os salinos mais altos e desastros, o seu salimento pago nos fatais mais baixos. Então, o seu salimento pago nos fatais, o seu salimento pago nos fatais mais baixos. A mateta quer dizer que a planícias se forma o material que foi carregada com as partes mais altas. Sim, isso mesmo. Então, nós sabemos que elas são pobres da parte mais alta para as mais baixas. Então, os segmentos vão produzir. Ou seja, aqueles pedacinhos que são carregados, 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 carregados. E vão ser depositados nas partes mais baixas, até que formam as planícias. E as planícias, como suas vezes, podem ser classificadas em planícias litorânticas. Se é a complexa litoral ou planícias litoral. E, por último, depressões. Que são, se caracterizam pela posição mais baixa dos terrenos adjacentes. E os seus terrenos vizinhos do estético podem ser classificados de dois modos. Depressão absoluta, que é a altitude abaixo e de outro mar. Como, por exemplo, a gente tem um marco morto. Um marco morto tem 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, essa é uma depressão absoluta. E há um índice relativo. A depressão relativo apresenta altitudes mais baixas dos seus terrenos vizinhos. Porém, ainda permanece acima do nível do mar. E, como exemplo, a depressão sertaneja situada ao longo do mês francês, no nosso território brasileiro. Segue o tempo do hoje é só. Faça as atividades que está acostumado. Se você estiver em algum dúvida, você escolhe algum vídeo. Observe esses dados. Comprova uma colchilha, esse material. Então, na colchilha do nosso conflito comum. E, boa semana, no nome de moradores. Um abraço. O que é uma colchilha? O que é um trabalho? O que é um trabalho? O que é isso?